Olá, gente, tudo beleza? A OJD com mais um vídeo pra você. Queria você não se esquecer de se inscrever no canal, dar um joinha, ativar o sino, porque aqui é ensinando e aprendendo a você fazer algo na sua casa e incluir aquele din-din, aquela grana extra. Eu tô aqui com um produto que chegou ontem e hoje vou mostrar pra vocês aí. É um produto que vai facilitar na minha filmagem aí que eu faço os vídeos, posto no YouTube. Então, comprei aqui um tripé pra colocar, né, o meu celular. Que eu não filme na câmera, filme no celular, então eu acho que vai... aos pouquinhos vou conseguir melhorar mais a filmagem, a imagem, pra poder dar um... fazer um vídeo melhor pra vocês. Olha, venho até com a uma bolsinha. Entendeu? Vou montar ela aqui pra ver. Ó, chique, hein? Tô bem à vontade aqui em casa. Acabei de chegar do serviço, também aquele belo banho, né? E agora aqui eu vou levar o montar, tá vendo? Vai ficar chique, hein? Às vezes tem... Tem horas que não tem nenhum servente ou ajudante por perto, então nós temos que improvisar, pô, sei lá, uma escada, alguma coisa assim. E agora aqui eu vou ser bem mais fácil e prático da minha, né? Pra não ficar muita imagem tremendo, olha. Que chique. Tem até uma nivelinha aqui, ó. pra erguer o... Coisa central, tá vendo? Olha. E chique, hein? Agora aqui, ó. Eu parafugo isso aqui, né? E coloca, né, celular aqui, ó. Pra poder filmar. Ó, ela muda a posição, de ângulo, tá vendo? Foca bem aí. Encosta bem. Pode encostar. Até tem um nivezinho aqui, ó. Tá vendo só? Tem um nive, pra você... Controlar ele, entendeu? Deixar no nive aí, ó. Ó, chique, hein? Olha, rapaz, né? Visto aqui legal ainda. É isso aí, ó. Daqui pra frente, eu vou começar a usar ele, entendeu? Pra poder fazer a imagem melhor pra vocês inscritos, porque vocês merecem. Se não fosse vocês, o canal não estaria com esse crescimento aí, hein? Pra mim é um crescimento bom. E aqui vai me ajudar bastante aí, hein? na qualidade dos vídeos. Não vai ficar com aquelas imagens muito tremendo, né? Você não consegue ter uma... Ficar com ele parado. E aqui vai dar uma estabilidade bem melhor. Valeu, então? Isso aí foi mais um produto que chegou, que eu adquiri pra mim. E até o próximo vídeo, do Jandade, com mais uma dica pra... Você!